Talvez aí a cereja do bolo tenha sido o Guardiola, né? Porque você vê muitos clubes aí que tem dinheiro e contratam jogadores e até agora não tem dado tantos frutos. Aí você vê o Guardiola, aí que eu falo de planejamento, né? O cara foi contratar jogadores ali a dedo. Os jogadores que estão no City, eles são uns monstros hoje no futebol por causa do City. Porque talvez, antes do City, eles não eram talvez unanimidade. Você viu o que o Bernardo Silva se tornou hoje, o De Bruyne. Vocês lembram onde o De Bruyne jogava antes? Não. Então. Hoje ele é o cara dos melhores. Então, tipo assim, o Guardiola transformou esses caras em estrelas no futebol. Então, tipo assim, aí entra o dedo do cara que fez a gestão ali, né? Vamos trazer o Guardiola porque esse cara vai mudar a cara do clube e vai mudar o patamar do clube. Ele vai trazer os jogadores certos e tal. Deu a confiança pro cara. Primeiro ano não ganhou nada. Manteve. E hoje é o que é hoje. Pois é. Pois é, né? Esse lance do... Quando você entrega... Quando você tem um projeto, você pega o líder desse projeto, no caso o Guardiola. E aí, eu imagino que lá seja uma parada meio... Ó, Guardiola, quem que a gente vai... Quem que você acha que dá pra gente ir atrás aqui e contratar? Diferente de... Vou contratar e tu se vira com esse cara. Exatamente, exatamente. Ou então, diferente também de trazer... Ah, a gente precisa de um treinador. Quem tem aí? Ah, tem fulano aí que foi campeão lá na Alemanha. Ah, vamos trazer esse. Não? O Guardiola, acho que é o cara que vai... Pô, o que ele fez ali no Barcelona, no Bayern e tal. O cara que tem uma visão assim, assim, assado. E também ele tem uma qualidade de gestor também. Então, vai mudar o time de patamar que a gente precisa aqui. Porque a gente precisa aparecer pro cenário do futebol. Então, teve um planejamento. Né? Não é à toa, né? Só você... Ah, dinheiro, vamos comprar quem tem aí e já era. É, e é uma coisa que o povo critica o PSG, né? Porque essa questão... Porque a gente pega esses dois clubes que estão com dinheiro infinito, entre as coisas. E o projeto de futebol do PSG... E muito por causa do Guardiola, claro. Eles têm lá a porra do puta de um líder pra fazer isso. Mas o projeto de futebol do City parece mais consistente do que do PSG. E assim, também tem um ponto aí que tem que ser levado em consideração. Porque o PSG sofre muito por estar na França, né? Se você for analisar a França, o projeto do PSG é um sucesso. Ah, claro. Dentro da França, é. Antes de começar esse primeiro PSG, só tava Lyon. Pois é. E hoje o Lyon não tem força pra conseguir mais, né? E aí, se for comparar a Champions, o City também não vai o Champions, né? O Guardiola. Então, assim, o PSG sofre muito por estar na França. Mas vem grande, não vem não, Matheusão? E aí, vai sempre brigar com isso, porque não tem como, né? França com a Inglaterra, pô, o campeonato tem nem comparação, né? Então, o PSG vai sempre ter que mostrar mais, provar mais do que o City. Do que os outros. É, complicado. É verdade.